Tipo, também não quero falar disso E gente, e tinha na minha missa que eu fazia aqui em casa Ficava meu pai, minha irmã, meu cunhado me olhando Aí um dia, como meu pai era presidente da igreja, né O padre vinha muito aqui em casa E aí, e o padre era mais idoso já, né Ele tinha, sei lá, quando, sei lá, devia ter uns 60 Ai Um dia eu tava fazendo a missa de noite E o padre me chega aqui em casa E eu fazendo a missa Vocês acreditam que o padre ficou olhando a minha missa? Era muito engraçado Mas era muito legal Ai, eu juro agora Acho que eu tive a oportunidade de ir pra um convento Ele não tem cara, né, de quem quer ser freira Mas enfim Eu adoro enretir e tal Acho que meu maior pecado Foi ter comungado no chão de primeira comunhão Ai, eu não vou falar o que é meu pecado, né Gente, em live, assim, mas enfim Você tem cara de freira Não, eu tava pedindo você ter a cara de freira Porque eu quero ir muito pra um convento Eu tenho muita vontade pra um convento Ah, mas sei que se tu comungou Comungou, comungou ou tu só comiu a hóstia? Tipo Sem ela tá consagrada Porque eu já fiz isso, né Eu já pedi pra experimentar a hóstia Sem ela tá consagrada, né Claro Meu aniversário amanhã Eu vou fazer 15 anos Que bom, moça Aproveita muito os teus 15 anos Porque quando eu fiz Eu aproveitei muito também, né Ano passado E agora eu chorei muito No meu aniversário de 16 Porque eu tava muito triste Porque eu não queria ter feito 16 Eu queria ter ficado meus 15 Porque agora eu tô percebendo Que minha idade tá ficando séria E que eu tenho que saber O que que eu vou querer fazer Com 18 anos Tipo assim Eu tenho só mais 2 anos Pra guardar dinheiro Pra mim comprar um carro E eu gastei meu dinheiro Na porra de celular Agora eu tenho Dinheiro lá Que não dá pra comprar um carro Entendeu? Dá pra comprar um carro Mas não dá pra comprar o carro Que eu quero, entendeu? Você fez festona de 15 Sim Festona não, né A gente fez festa Eu entrei de cavalo Meu primeiro padre Aí eu pedi pra ele O que que eu ia falar também? Aí eu tava falando Minha idade começou a ficar séria E eu não tô gostando disso Não tô gostando Tipo assim Eu sei o que eu quero ser no futuro Eu sei tudo Tudo, tudo, tudo Só que O que eu quero ser É muito Tipo Tipo Não é assim Estralar o dedo Tá Não é nada assim Enfim Tipo assim Normalmente o pessoal Quer fazer faculdade Eu não quero fazer faculdade Ai, ai O que que eu quero comprar? Eu queria comprar Um Golf Ou um Civic Ou um Jetta Óbvio que não de primeira Né, gente Não sou louca Assim de comprar uma primeira Mas enfim, né Meu carro é sem Com Jetta Você é louca Você é louca Sim Meu amigo tá gostando É minha irmã Que bom Ô louco Só nave Ah não Todo mundo quer meu carro Não O Golf O Civic E o Jetta é meu Eu tô brincando Eu quero Eu tenho todas as cores O Golf Eu quero preto Todo preto Com as rodas pretas Rebaixado É E todos os carros Eu quero rebaixado, né gente Não rebaixado até o chão Assim Que eu acho que em guria Não fica tão legal Mas enfim Aí O meu Civic Eu quero aquele Ah, esqueci o nome Ele não é o cinza Não é o prata É aquele mais escuro, sabe E o meu Jetta Eu quero branco Eu queria uma Lamborghini Primeiro carro Pretendo Que eu não saia Depois Meu sonho É Lucas Oxi Não adianta Gente O Golf O Golf que eu quero Eu não sei mais o nome dele Mas Como o Golf Sapão Eu não acho o Golf Sapão feio Ainda mais Preto rebaixado Com as pelícolas Todas pretas Com as rodas pretas Para essa nave Eu tava pensando Em pegar um Um Jetta Um O Golf Sapão Que é mais barato E aí depois E mudar, sabe Já que Aí depois Se tivesse dinheiro Sobrando Eu ia colocar Suspensão a ar Nele Para fazer assim E ele baixar Ia ser muito legal Nada a ver Você ser bilionária Como assim Só que assim O que eu quero ser De profissão Não combina Com o meu carro rebaixado Porque eu quero ter cabanha Trabalhar com cavalo E tal Porque eu sou apaixonada Para o cavalo Eu queria ter uma cabanha Eu quero ter Eu vou ter uma cabanha Com o que na minha cabeça Isso Só que Como é que eu vou Ir para o interior Com o carro rebaixado Não tem como Sabe Aí eu tava pensando Em comprar Uma saveiro Primeiro Uma saveiro Primeiro Que saveiro Dá pra fazer dinheiro Com a saveiro Né gente Dá pra fazer frete Com ela Crioulo Mangalé Então Crioulo Deus me livre Crioulo Crioulo Obrigado Só colocar ar Sim mas é que É 10 mil Uma suspensão ar Né Eu vou tirar 10 mil Da onde Meu Deus Parei Tá sabendo De muito assunto Já Como assim Não entendi Me nota Oi Vem pro meu mundo Eu não Vou ficar no meu mundo Aqui Essa aqui é Minha égua Aqui é Minha égua E o dinheiro Do carro Eu vou guardar Né Aqui é Minha égua Também Gente Quando esse enchente Eu tinha achado Que minha égua Tinha ido embora Que a enchente Quase É legal É legal Eu gosto Quando minha Life Tem assuntos Assim É bem legal Eu gosto De conversar Sobre tudo Cor no Amigável É foda Né Já 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 Tinha Você Gostou Tanto De rumo Qual Vale Do taquari Foi cantar Hoje Não 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 O que Que ela Estava falando Né Não sei Um pouco Longe Daqui Pera Onde Aí A lagou Também A lagou Minha cidade Foi uma das mais Desvestadas Pela enchente Aqui na minha casa Não pega Né Meu amigo Tá gostando Da minha irmã O que Que eu faço Do que Bato palma Ou choro Contigo Minha mãe Tá na chaca E não volta Mais Gente Não sei O que Que vocês Falam Sobre Que a gente Não entende Nada de carro Tá Nada mesmo Aí Minha mãe Não tava Tá na chapa Tá na chapa